As duas maiores contratações do futebol do Anastino, as duas maiores contratações até aqui do Esporte Clube Bahia, são dois jogadores que estão contribuindo muito para o Bahia ser o que é, para o Bahia ter a essência que tem nesse ano de 2024. Eu estou falando de Jean Lucas e Caio Alexandre, e eles serão as pautas principais desse nosso vídeo de hoje. Sobre Jean Lucas, entrevista exclusiva e muito bacana para a TNT Esportes, para a nossa querida Clarinha Albuquerque. Ele falou sobre algumas questões bem interessantes, eu não vou trazer spoiler aqui, a gente vai reagir a uma parte desse conteúdo, que é mais extenso, então é um estímulo para você poder acompanhar na íntegra. E o outro jogador, Caio Alexandre, a outra questão é sobre a revolta da torcida do Fortaleza com o atleta. Sei que existem as questões pessoais entre Fortaleza e o jogador, mas é interessante a gente trazer aqui as reações depois do triunfo do Bahia diante da equipe cearense. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação, o Tricolor é ligado no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, está na sua tela já o vídeo de Jean Lucas com sua entrevista para a Clarinha Albuquerque, então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha essa força aqui. Esse é mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do esquadrão. Jean, muito obrigada por conversar com a gente. É um ótimo momento do Bahia, um ótimo momento seu. A água da Bahia está te fazendo bem. Não, o prazer é meu estar falando com vocês. Eu acho que a água da Bahia está fazendo bem para mim, não só para mim, mas para todos os jogadores. Acho que a gente vem fazendo um grande início de temporada. Acho que a gente tem muita coisa a acrescentar ainda, mas muito feliz com esse início de temporada, com o trabalho que a gente vem fazendo, com o trabalho que o professor Rogério vem realizando com a gente. Então é só felicidade. A gente vai conversar sobre esse momento do Bahia, sobre sua carreira, mas antes eu queria falar bem da sua adaptação, porque você chegou agora quase seis meses, já vai ser papai, fase goleadora que está completamente adaptado. Estou muito adaptado, graças a Deus. Muito gratidão a Deus por tudo. Gratidão ao clube, a todos os trabalhadores que aqui estão, todos os jogadores que me receberam muito bem. Acho que você sendo recebido tão bem assim como foi recebido aqui, você leva isso para dentro de campo. Essa energia é boa, grupo muito unido, jogadores excelentes. Então acho que isso a gente carrega para dentro de campo. Fora também, você pai agora, muito feliz. É, graças a Deus. O menino. Menino, Luca. Opa, Luca. Estava esperando por esse momento, então acho que as coisas acontecem no tempo de Deus. Estou muito feliz aqui na Bahia, minha esposa, meus pais estão muito felizes. Então, somente graças a tudo pela Bahia e a Deus. Você nasceu no Rio de Janeiro, mas Luca vai ser baianinho, torcedor do Bahia. Vai ser baianinho, torcedor do Bahia. Acho que ele vai ser muito feliz, espero que ele vai chegar em novembro, espero que a gente possa ter conquistado algo para a sua chegada. Muito bem, vamos falar então um pouco agora dessa sua fase, porque já é a sua fase mais goleadora na carreira. Já são seis gols nesse início de temporada, sendo que oficialmente, como profissional antes, eram cinco gols em toda a sua carreira. Como você vê essa fase? O que se deu para isso acontecer assim? Eu acho que isso é fruto de muito trabalho, não só hoje, como eu venho realizando há muito tempo. Quando eu estava no Monoco, eu vinha trabalhando, fazendo trabalho à parte com profissionais. Meu pai sempre me ajudando, Sofiane, minha mãe, minha esposa sempre ao meu lado. Então teve essas pessoas ao meu lado. Uma alimentação muito boa. Então acho que hoje eu estou desfrutando desse bom momento. Aqui também todos os trabalhadores, fisioterapeuta, nutricionista. Então acho que todas as pessoas estão me ajudando para eu estar performando bem dentro de campo. Então são seis gols já nesse início de ano. Acho que eu tenho muito a acrescentar ainda, espero fazer muitos mais gols. Acho que você falou que eu tinha feito cinco gols na carreira. Isso é verdade, eu já fiz seis, já passei. Então isso vem muito para o Rogério também. Agora é só um site. Está mais presente na entrada da área e está chegando como elemento surpreso. Então estou muito feliz com esse momento de goleador e espero que venha mais. E tem uma história que na infância você começou como atacante e depois mudou? Como é essa história? Eu era na ponta, ponta à esquerda, de mano a mano, de para dentro. Acho que antes de eu ir para o Flamengo veio um cara que me levou para lá, falou para eu jogar de volante, que eu via que eu gostava de voltar para marcar, tinha esse poder de marcação. Então eu falei, pô, faz um teste aqui de volante para a gente ver só um negócio. Aí foi o... Eu vi um negocinho aqui e funcionou. Deu certo, graças a Deus deu certo. Hoje eu estou aí fazendo muito bem essa função de volante que eu gosto muito. E você falou um pouquinho do Rogério, ele fez um pouco do passo contrário, né? Você já estava no meio campo, ele fez, ó, pode arriscar um pouco mais, pisa mais na área e é um trabalho de um técnico que acho que está fazendo muito bem aqui no Bahia para vocês, né? Ah, eu acho que ele vem fazendo um excelente trabalho. Quando ele me ligou, antes de vir para cá, a gente teve uma conversa. Ele falou que me queria muito aqui para ajudar ele, ajudar o Bahia. Então ele me falou que eu ia fazer muitos gols com ele antes de eu vir para cá. Então eu acho que ele está sendo muito importante para mim, não só para mim, mas para todo elenco que a gente vem fazendo excelente trabalho. Então eu acho que a gente tem muito a fazer na temporada. Tem meta de gol? Já pensou? Ah, eu tinha falado com ele que eu tinha a meta de fazer 10, 10 gols, assim. Ele falou, não, vou aumentar isso para 15, eu faria. Acho que 15 é muito para o volante, mas a gente está exposto. A oportunidade que a gente tiver, eu vou fazer os gols para alcançar essa meta. Ah, início de temporada, você já está com 6 gols. Vamos focar que esse 15 vem, esse 15 vem. Espero que venha o 15. Vamos sentar ali na sombra e agora o sol está começando a pegar um pouquinho. Cuidado aí, cuidado aí. A gente falou um pouco dessa fase goleadora. Bom, está aí, rapaziada, uma parte. Essa outra parte você pode conferir lá no canal da TNT Esportes, Clarinha Buqueque, torcedora tricoloda no show aí, nessa entrevista sensacional com o Jean Lucas. Vamos trazer agora sobre o Caio Alexandre. Eu havia prometido trazer aqui o repórter Lucas Mota, lá do Ceará. Ele trouxe aí um videozinho para poder falar sobre o Caio Alexandre e esse reencontro com o Fortaleza. Eu não trouxe aqui, gente, os comentários dos torcedores do Fortaleza. Eu só vou ler, para não precisar expor, botar o arroba e tudo mais. Caso você esteja realmente interessado em ver, vai lá na postagem do Lucas para poder ver na íntegra e comprovar aqui o que eu estou falando. Então, eu só vou ler. Não vou mostrar na tela aqui cada um dos comentários, não. Beleza? Vamos ver aqui. E no reencontro entre Caio Alexandre e Fortaleza, deu Bahia vitória por 1x0 na Arena Fontenove em Salvador pela Série A. E o jogador comemorou bastante depois do jogo, soltando o seu bordão. Se liga. Acho que o campeão não tem jeito, Marinho. Vamos, vamos na Bahia. Vamos. Soltinho no pagode, nosso querido Caio Alexandre. E tem que comemorar mesmo, até essa não. Hoje ele é jogador do Bahia, está identificado com o Bahia, entendo tudo o que aconteceu lá no Fortaleza. Sei que é muito mais por uma questão do próprio Fortaleza, pela saída, pela condução, do que propriamente pelo Bahia. Mas ele está aí para poder desempenhar o seu trabalho e ser profissional. Bom, vou ler aqui alguns comentários, sem dizer o arroba. O Marlon falou aqui, porque machuca no tribogoleiro, sobre o jogo. O Cleiton, ele disse o seguinte, aqui no Castelão vai ser bem recebido. Já num certo tom de ameaça. O mesmo Marlon fala, Castelão te espera com uns elogios. Ha, ha, ha. O Lele fala aqui, o Fortaleza agradece ele pelo nosso título da Copa do Nordeste. Ou seja, ele sabia que ia perder, né? Se enfrentasse o Bahia na final, ia perder, né? Foi mais ou menos essa passada de recibo que trouxe aqui o torcedor ou torcedora do Fortaleza. O Emílio fala aqui, é o Tite, não tem jeito, levando em consideração a falha. O James, ele fala aqui, foi campeão de quê esse ano? O Oliveira Wallace, ele falou aqui o seguinte, não tem jeito, é gol do Bahia também no Castelão. E aí, Rafael pergunta, e os títulos? O Rodolfo, ele fala, vai jogar mais o quê fora o Brasileirão? Tem a Copa do Brasil, né? Que o Fortaleza foi eliminado e o Bahia ainda tá vivo. O José, ele falou aqui, não jogou nada, vira as costas dos outros jogadores do Bahia. Título, mais gente perguntando, outro aqui, o Alex, botando, não jogou nada. Bahia foi dominado, infelizmente, temos o senhor Tite na zaga, e o machuca no ataque, o homem dos 15 milhões. Outro falou, jogador falso, ele comemora desse mesmo jeito quando tava do outro lado. Geralmente, quando joga no time, aí sai e vai pra outro, quando se enfrenta, normalmente não comemora. Mas ele, o cara tem que ser obrigado a não comemorar. Quando vence, imagine, meu amigo, imagine a situação. O cara não quer que o jogador comemore quando ele consegue fazer valer aquilo que é o seu trabalho. Gleitson fala, mercenário, o outro, a CRB não tem jeito, o Alex, ele fala aqui, enfim. A galera chateada, né, com o Caio Alexandre, tem muitas mensagens, muitas mensagens. Alguns dizendo que não jogou nada, e a principal é essa aqui, né? Que aqui no Castelão vai ser bem recebido. Uma pegada de ameaça, um tom de ameaça, assim, que não combina, né? Com o futebol, não precisa desse milíndre, nesse nível, pra levar a situação pra outro lado. Que lá no Castelão, ele possa jogar muita bola e falar, é o esquadrão, não tem jeito. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? Eu sou mais do Nordeste. Eu sou mais do Nordeste. Eu sou mais do Nordeste.